No capítulo 21, terça-feira, 18 de junho, Dagoberto estranha a atitude de Edson, Inês diz para Edevaldo que enviou o diário para Antônio, Marinha recebe o recado de Carlos tentando se aproximar dela e fica furiosa, Gabriela estranha o comportamento de Vitor que fala mal de Rafael, Bruno revela para Antônio que foi ele quem pagou o conserto do táxi Edson disfarça diante de Dagoberto, Graça vascula o quarto de sem noção, o rapaz chega e ela se esconde Edson inventa uma desculpa para o chefe da república Beca diz para Maria Flor que o namoro com Mão de Vaca é falso o rapaz percebe que a voz da gaúcha é de Maria Flor Gabriela fala do comportamento estranho de Vitor Lara questiona Carlos sobre o recado enviado Rafael estranha ao saber que Vitor estava com Gabriela Lara disfarça os ciúmes por Carlos Rafael e Vitor brigam Graça sai debaixo da cama de Mão de Vaca Edevaldo conta para André que não recuperou o diário Antônio se desculpa com Sofia e lhe mostra o diário Ela fica surpresa Mão de Vaca e lhe mostra o diário 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 Obrigado.